Música É, e nem na véspera de Natal ele não para com as contaldas, é interessante, né? Ah, mas de ontem o Fluminense, né? Foi campeão da terceira divisão do futebol brasileiro. Campeão da terceira, olha minha gente! Mas tem uns inflamados aqui na rádio de fora que são perigosos. Eu nem falei o nome deles aí, não sei se é entrão mesmo, é esse carro, né rapaz? Que coisa! Aliás, há muito tempo que o Fluminense não comemora nada, né? E foi campeão da terceira, o Pena Forte. Mas que coisa, hein rapaz? Eu ia falar outra coisa aqui, mas tudo bem. Agora chegou o Pena Forte, veio de tênis do Fluminense, meia do Fluminense. Bermuda do Fluminense, camisa do Fluminense, boné do Fluminense, mas tudo falsificado. Não tinha um produto que estava no corpo do Pena Forte oficial, para dar lucro ao time. Era tudo, tudo falsificado. Mas é mesmo, eu não estou falando mentira, mas não estou mesmo, né? E pior foi o Adilson José Matos. Veio de camisa verde, aliás, Adilson tem que usar essa camisa de vez em quando, hein? Meu Deus do céu, hein? Entra semana, sai semana, né? A camisa verde está com Adilson José Matos. Ele é terrível, né? Veio também fantasiado de Fluminense. Humberto Zagueto não sabia se fazia o patrulha da cidade, se ficava pulando aqui no estúdio, igual o Sazí Pererê, né? Aqui é o negócio. Ah, é campeão, é campeão, é campeão. Ah, parece até a guerra da bosta, né? E outra carreata da torcida tricolor e vir de fora. Dois busquinhas, mas o que fazer? Agora, gente, não é falar mal, viu? Não é falar mal, mas eu tenho que falar. Isso, da cara preta, é campeão. É, vocês precisam ver o Rogério Roja. A vaidade do Rogério Roja. Mas, ó Rogério, conta um perfume melhorzinho, viu? Porque esse perfume faz lembrar a zona poêmia, rapaz. Lá na Henrique Vaz, o perfuminho vagabundo seu, viu, Rogério Roja? Eu trouxe até o Lelê em sacoleira, né? Porque agora o Lelê, né? Já se o site virou sacoleira, né? Mas... Mas que coisa enjoada, né? Aí, o perfume do Rogério, quando ele chega lá na rua Alwood, aquele autor já chega aqui na rádio de bota. Agora, pior é aquela botinha dele. Ele não tira aquela botinha pra nada. E a botinha dele tem um metalzinho na ponta, né? Pra fazer barulho, pra não aparecer cada vez. Mas ele tá um pato aí, já viu, né? Agora, teve um amigo nosso, que disse que é Rosinha Sumida. Ixi! É, o Tiago está na carteira de identidade dele. É Giovanni Rosa Lima. Aí virou Tony, mas não assim, além de rosa é fruta. Ixi! Sai do jardim e vai para o pomar, né? Que coisa, né? E o João Vila Quintela, hein? Vocês precisam ver o João Vila Quintela hoje, gente? Tomando uísque com zora, não, o João Vila Quintela. Agora, a gravata do comentarista, José Eduardo Araújo. Ah, José Eduardo Araújo. Que gravata horrorosa! Meu Deus do céu! Um gravataço, óbvio. Parece até aquele cara lá do Nordeste, que fica com o bloco. Como é que chama aquele artista? O Falcão. Você pediu emprestado o Falcão, né? Ajudando o Eduardo Araújo. Que coisa! E o Chico Cícero? Diz que vai trocar de carro. Dizem que ele vai ganhar um par de boletas novinha neste Natal, né? Agora, teve gente... Ih, gente! Teve gente que levou um tombo aí nas ruas da cidade. E aquela diretora comprou tudo que tinha direito. Agora, Ana Braga do Ladeira. Fique num feijãozinho com arroz. Não vai comer nada diferente, não. Porque senão você vai passar mal, tá? Um abraço! Já, já eu volto, porque vem aí notícias com Glauco Paceba e depois tem especial com Que Loucura!